Jesus disse-lhe a sua vida Sou amor, paz e verdade Aquele que criei em mim Viverá para a eternidade E quando alguém perguntou Mestre, o que devo fazer Para ganhar a vida eterna Ouvi Jesus responder Amarás a um só Deus Com alma e com coração E não mais invocarás Ou se o santo não me enviam Tu arderás todos os dias Santos que são do Senhor E terás para o pai e mãe Respeito, carinho, amor Não matarás porque as vidas Pertencem-te a Deus E também não roubarás Nada dos vizinhos teus Não levantes testemunhos Diz somente o que é verdade No pensamento e desejo Guarda sempre a castidade Não roubices o que tem Teu vizinho ou teu irmão Deixa as ilusões do mundo Riquezas, bens, ambição Trata o próximo como a ti Com o mesmo amor e carinho E segue somente a mim Que são a luz e caminho Os dez santos mandamentos Se encerram em dois que são Amar a Deus sobretudo E também ao nosso irmão Somente quem os cumprir Com fé, amor e verdade E é que poderá subir Para o reino da eternidade Somente quem os cumprir Com fé, amor e verdade E é que poderá subir Para o reino da eternidade E é que poderá subir E é que poderá subir Na madeira, com a comida e com o vinho Na madeira, a poncha e o caldinho Na madeira, com a comida e com o vinho Na madeira, a espetada e o barinho Na terra das flores, come-se muito bem Os petiscos são bons e a companhia também Sorrisos nos rostos, de quem sabe a divertir Na madeira, terra de gente, alegre e sorriso Na madeira, com a comida e com o vinho Na madeira, a poncha e o caldinho Na madeira, com a comida e com o vinho Na madeira, a espetada e o barinho Nunca falta um bom vinho e uma boa refeição Os sabores da ilha têm amor e devoção Por isso quem visita, com certeza vai voltar Há sempre boa comida e muito bem-estar Na madeira, com a comida e com o vinho Na madeira, com a comida e com o vinho Na madeira, com a comida e com o vinho Na madeira, a espetada e o barinho Bolo do caco quentinho Nas tascas das vilas O ar pôr e fresquinho E paisagens tão lindas Nas tuas colinas Vou descansar um pouquinho Saborear as espetadas E beber mais um pouquinho Na madeira, com a comida e com o vinho Na madeira, a poncha e o caldinho Na madeira, com a comida e com o vinho Na madeira, a espetada e o barinho O cantar é de quem canta O cantar é de quem é fina Olha como canta bem aquela linda menina O cantar é de quem canta O cantar é de quem é fina Olha como canta bem a tristeza O cantar é de quem é alegre Que a tristeza não faz bem Ainda não vi a tristeza Dar de comer a ninguém O cantar é de quem canta O cantar é de quem é fina Olha como canta bem aquela linda menina O cantar é de quem canta O cantar é de quem é fina Olha como canta bem aquela linda menina Linda voz ouvi agora lá por trás do oriente Parecia a voz de um anjo que cantava lindamente O pandora de quem canta, o pandora de quem afina Olha como canta bem aquela linda menina O pandora de quem canta, o pandora de quem afina Olha como canta bem aquela linda menina Canta-me uma cantiguinha, nem que seja uma palavra Tua boca não é ouro, que para mim não se abra O pandora de quem canta, o pandora de quem afina Olha como canta bem aquela linda menina O pandora de quem canta, o pandora de quem afina Olha como canta bem aquela linda menina É de cantar, é de rir, é de ser muito alegre É de mandar a tristeza para o diabo que é leve O pandora de quem canta, o pandora de quem afina Olha como canta bem aquela linda menina O pandora de quem canta, o pandora de quem afina Olha como canta bem aquela linda menina Cantiguinhas bonitinhas que eu tenho para te ensinar O pandora de quem canta, o pandora de quem afina O pandora de quem canta, o pandora de quem afina Olha como canta bem aquela linda menina O pandora de quem canta, o pandora de quem afina Olha como canta bem aquela linda menina